Então, Carlos Alberto, a gente tem que entender como que se deu, como foi construído o racismo para a gente desconstruir isso. E essa palestra eu tive a oportunidade de assistir toda e espero que o nosso espectador também assista, entre lá no site do Cultine, cultine.com.br e assista porque vale a pena. É uma palestra de 35 minutos e onde você faz um registro de como isso tudo aconteceu, de como foi construído isso e que é muito importante. Aí eu te pergunto, é difícil entender o racismo. Tem muita gente que nem acredita que exista racismo no Brasil ainda hoje. E outros que até acreditam que ele existe, acham que está exagerando, não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma, não é exatamente isso. Eu queria que você falasse sobre isso, que você tentasse sintetizar de como isso foi construído, de como isso impacta na vida da gente. Infelizmente, o brasileiro não consegue enxergar isso, independente de cor. Inclusive, tem muitos negros que têm o tom de pele mais escuro e têm que se reconhecer negro algum dia ou, às vezes, vive a vida toda e a gente se reconhece enquanto negro. Bom, eu diria que o grande causador disso é essa ideologia. A ideologia da democracia racial, que é acompanhada da ideologia também da miscigenação, cujo objetivo final é o desaparecimento do negro, da maneira como ela é proposta. Foi feito com esse propósito. Embora apresentada de formas diferentes. Mas os seus formuladores sempre falavam que o negro iria desaparecer, que já estava desaparecendo, Gilberto Freire falava disso. E essa ideologia da democracia racial se constituiu no principal obstáculo ao avanço. De uma época para cá, de uns tempos para cá, ela tem sido questionada, ela não ocupa mais o lugar que ela ocupava na academia. Pouca gente vai dizer que é assim que funciona. Vão tentar justificar, afirmando que se trata de um mito e, portanto, de um ideal a ser alcançado. De qualquer maneira. Agora, no momento em que ela foi, digamos, adotada pelo Estado, a partir do Estado Novo, começou a ser ensinada nas escolas, divulgada pelos meios de comunicação e se transformou num senso comum da sociedade brasileira, ela se tornou grande obstáculo ao avanço. Porque se não existe um problema, por que você vai enfrentá-lo? Lutar contra esse problema, né? E se voltava, o próprio Abdias Nascimento me falou pessoalmente sobre isso, que um negro que ousasse contestar o mito da democracia racial ou simplesmente relatar um evento, um fato racista que havia acontecido consigo, era a culpa se voltava contra ele ou ela. Então, se tratava de um divisionista, de um racista às aversas ou simplesmente uma pessoa com complexo de cor, que era um termo que se usava muito na época, ou seja, o culpado era o próprio negro. Então, essa ideologia, de uma certa forma, embora tenha perdido o terreno, ela continua na sociedade brasileira. Existe uma espécie de etiqueta racial pela qual o próprio negro não deve tocar no assunto, não deve falar que é negro, deve fugir dessa problemática sempre que possível. É claro que isso tem mudado, tem mudado... E quando você fala, você não deixa de ser esse complexado, não é? Isso era realmente assim. Hoje em dia não é apenas assim. Existe... Quem deseja fazer esse tipo de denúncia, hoje se sente muito mais fortalecido, porque essas denúncias têm eco, existe espaço na imprensa para isso, existe reação... A internet também facilitou muito isso. Com certeza, como também facilitou a expressão de sentimentos racistas. Mas tudo isso hoje torna mais fácil para que um negro se posicione ou para que brancos se mostrem indignados com situações de racismo, se colocando como simpatizantes do movimento negro, das nossas ideias. Então, isso tem mudado na sociedade, eu acho que isso é o fundamental. É o início, como eu digo, de um processo de cura dessa doença. Então, vou chamar um vídeo agora, que você vai assistir, que foi um momento que eu acho, assim, muito importante da tua carreira enquanto jornalista e que, para a gente, é um presente. A sétima edição do Festival Latinidades, que aconteceu no ano de 2014 em Brasília, contou com a participação de Angela Davis, ativista pelos direitos dos negros e das mulheres. Ela foi integrante do Partido Comunista Os Panteras Negras dos Estados Unidos. Em 1968, o partido foi considerado a maior ameaça para a segurança interna do país. Angela ficou mundialmente conhecida por ser personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história norte-americana. O meu convidado de hoje, o Carlos Alberto, ele esteve com ela, conversando sobre relações raciais no Brasil. E vamos ver agora um trecho desse momento? Vamos lá? Vamos ver, Carlos Alberto? Vamos nessa. Em recente visita ao Brasil, Angela Davis participou em Brasília do Festival Latinidades, falando para uma plateia totalmente feminina. Na oportunidade, ela falou com exclusividade para o acervo Kutny, em entrevista ao jornalista Carlos Alberto Medeiro. Nos Estados Unidos, há pelo menos dois aspectos no sistema de relações raciais, diferente do Brasil, que são a segregação por lei e a regra de uma gota de sangue, criadas com o objetivo de afirmar a supremacia branca, mas que acabaram forjando uma unidade dos negros por cima das barreiras de classe e das diferenças de tonalidade da pele. Não tivemos isso no Brasil. O que você nos sugeriria para criarmos essa unidade? Você tem razão. A regra de uma gota de sangue foi uma regra muito repressiva, mas que ajudou a unificar nossa comunidade. Nós, nos Estados Unidos, não temos esse sistema complicado de classificação racial, exceto durante a escravidão, quando havia mulatos, quadrarões, oitavões, etc. Mas isso só se manteve em lugares como Nova Orleans. Sim, acho que a unidade negra, característica da era dos direitos civis, do movimento dos anos 50 e 60, foi muito importante. No Brasil, é claro, o que é muito interessante para mim é o processo de tornar-se negro, em que muitas pessoas que antes não se identificavam como negras, agora o fazem porque isso tem um significado político, cultural. Porque ganham acesso à universidade pela ação afirmativa. Isso também é verdade. Temos de reconhecer que é sempre muito complexo. Não se pode dizer que um processo seja melhor que o outro. Se as pessoas se identificam como negras em função de um processo político, isso é bom, mas sempre haverá aquelas que vão se utilizar disso para se encaixarem no sistema de ação afirmativa. Não acho que um esteja em posição de receitar o que é bom para o Brasil. Sou uma visitante, mas me parece que vocês aqui estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos. Uma oportunidade que talvez tenha surgido na África do Sul, pois agora vocês têm mais negros em posições de poder, embora na África do Sul a maioria dessas posições seja ocupada por brancos. Mas isso não transformou fundamentalmente a pobreza na base da pirâmide. De modo que a questão é como exigir inclusão e ao mesmo tempo transformação e não assimilação ao sistema existente, mas inclusão de uma forma subversiva, capaz de criar oportunidades para todos, os negros e todas as oprimidas. Esse é o desafio. O desafio. Então, eu devolvo para você a pergunta que você fez para ela. Como criar essa unidade com essa construção histórica que a gente tem? Eu sou um militante. Você é otimista? Anos atrás, eu estava trabalhando no Senado e eu me lembro que houve uma pesquisa do órgão do governo, Secretaria de Assuntos Estratégicos, me entrevistaram e me perguntaram se eu era otimista ou pessimista. Eu disse, bom, como militante, eu tenho que ser otimista, porque senão eu paro. Mas você tocou exatamente num ponto em relação ao qual eu sou relativamente pessimista. Eu acho que essa ideologia racial brasileira é muito bem sucedida. Ela está presente, ela está na mente das pessoas e ela, ao mesmo tempo, é agradável porque ela coloca o Brasil numa posição interessante, o Brasil como se tivesse alguma coisa a apresentar para o mundo e ela é também o álibi perfeito para o racista, porque se eu não tenho um problema racial, se eu discriminar alguém, eu não estou cometendo racismo. Então, isso é muito bem. E é aceito pelas vítimas. A situação de dominação ideal é aquela em que o dominado aceita a dominação, aceita a sua inferiorização. Infelizmente, no Brasil, nós temos muito isso. Os negros aceitam a sua inferiorização, seja do ponto de vista intelectual, estético ou o que seja. Internalizam esse sentimento, acreditam nisso. Acreditam, acreditam e é difícil de romper com isso. Ao mesmo tempo, nós não temos, e é isso que eu fiz, falei com, foi a base da minha pergunta também à Angela Davis, nós não tivemos duas coisas que eles tiveram lá que foram fundamentais para construir a unidade. Uma foi a segregação, o fato de, pobres, ricos, negros, terem que morar nos mesmos lugares. Isso acabou criando uma unidade, embora sem nenhuma idealização. Claro que havia conflito de classe, mas diante dos brancos eles eram todos negros. E a regra de uma gota de sangue também, embora a pessoa precise ser clara, escura, de origem negra, ela é negra e, portanto, diante do branco ela é negra e a gente tem que estar junto, embora também haja problema de cor da pele entre os negros americanos. nós não tivemos nada disso. Então, nós sempre fomos criados numa sociedade, especialmente a partir do fim da escravidão, fomos criados numa sociedade onde aparentemente havia essa igualdade, onde havia um certo grau de convivência, mas convivência com hierarquia. Uma hierarquia que acaba se reproduzindo até nos espaços como escolas de samba que foram criadas por negros e hoje são dominadas por brancos, porque os negros entregaram aos brancos, não porque os brancos tivessem tomado o poder, mas com a sua situação de inferioridade econômica, social, estética, dentro da sua própria cabeça, os negros entregam aos brancos porque acham que os brancos são mais capazes, que a escola, por exemplo, vai ficar melhor se for dirigida por brancos. Isso, infelizmente, vai ser muito difícil erradicar. Roberto, obrigado por ter vindo, por ter dividido a sua história com a gente, por ter dividido o teu conhecimento com a gente. Eu tenho o maior respeito. Eu acho que você é um dos cérebros mais privilegiados do Brasil. Obrigado por ter vindo. Infelizmente, acabou. Mas eu queria te ouvir aqui por muito, muito tempo. Obrigado por suas palavras. Se você perdeu parte do programa, entra lá no site www.tvalerde.tv Está tudo lá para você. Quer conhecer os principais fatos da história contemporânea da cultura negra? Acesse www.cultin.com.br Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Quando a gente consegue ver o trabalho que foi feito aqui, mostrado aqui, a gente consegue entender um pouco mais. Porque a gente consegue entender uma história muito mais antiga que aquela história de nós negros na sociedade brasileira. Porque existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. atua. E aí E aí E aí Tchau.